E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project Greenpeace É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. E aí E aí E aí Restaurante Península Dom Raul As margens do Rio do Peixe e cercado pela Serra da Mantiqueira, você encontra a melhor opção gastronômica do Circuito das Águas, o Península Dom Raul, do mesmo proprietário do Hotel Recanto da Cachoeira. Sediado em um castelo de arquitetura medieval, este suntuoso restaurante é um misto de requinte, luxo e prazer. Esse sofisticado ponto turístico possui uma área de pub. Aconchegante espaço para reunir sua família e amigos para degustação de vinhos importados, drinks e aperitivos. Seus saborosos pratos contam com um cardápio variado de bacalhau, caranguejo, camarão, carnes, frangos, peixes, massas, risotos e a espetacular paédia, especialidade da casa. Equiparadas paédias servidas nas melhores casas de Madrid, Barcelona e Málaga. Para agradar a garotada oferece também pratos infantis. A casa promove diversos eventos como noite medieval, noite brasileira, noite grega, noite italiana, entre outros. Participe dessa festa. Venha conhecer o restaurante Península Dom Raul. Aberto de sextas, das 19h à meia-noite, sábados das 13h às 16h e das 19h à meia-noite e domingos das 13h às 16h. Estrada Socorro Lindóia, quilômetro 2,5 em Socorro. Península Dom Raul.